Quando não houver saída Quando não restar nem ilusão Ainda já fez esperança Em cada um de nós a alvo de uma criança Enquanto o verso, enquanto o verso Ainda verá Enquanto o verso, enquanto o verso Quando não houver caminho Mesmo sem amor, sem direção A ação ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar nem ilusão Ainda já fez desejo Em cada um de nós a alvo de uma criança Enquanto o verso, enquanto o verso Ainda verá Enquanto o verso, enquanto o verso Enquanto o verso, enquanto o verso Ainda verá Enquanto o verso, enquanto o verso Enquanto o verso, enquanto o verso Amém. Amém.